Chucky TCG, a melhor loja pra você. Até mesmo a Twitch, tá? Se tiver alguma informação relevante a respeito de Pokémon, você pode conferir também aqui no canal do Camaleão. Se eu não trouxer absolutamente nada, é porque realmente não rolou nada a respeito de Pokémon por lá. Mas não esquece de conferir mesmo assim, beleza? E aí, Camaleão, você tá empolgado? Você acha que pode ser anunciado alguma coisa a respeito de Pokémon amanhã? Bom, é o seguinte. As possibilidades, eu acho que a primeira é o Detetive Pikachu, porque o lançamento dele está próximo aqui pro ocidente. Então eu vejo como uma maneira de divulgar o jogo nessa Nintendo Direct e talvez um anúncio de um outro spin-off de Pokémon, como um Pokémon Mystery Dungeon ou algo do gênero. Eu gostaria de ver um anúncio desse. Agora, a respeito do jogo da saga original, eu acho pouco provável, porque semana passada foi o aniversário do Pokémon, basicamente. Então eu não vejo por que não ter anunciado no aniversário do Pokémon e esperar uma semana pra anunciar numa Direct. Principalmente numa Nintendo Direct, né? Eu acho que no jogo do Calibre, que vai ser o Pokémon pro Switch, eu vejo como uma possibilidade de um Direct exclusivo pro Pokémon. Então não vejo essa possibilidade acontecendo. Mas eu posso estar enganado e pode acontecer, tá? Mas eu volto pelo Detetive Pikachu e talvez algum outro spin-off que possa ser anunciado amanhã. E também, talvez, falando um pouquinho sobre Pokém, algo do gênero. Tá? Estamos combinados, então, aqui. Amanhã, dia 8 de março de 2018, às 7 horas da noite, horário de Brasília, Nintendo Direct. E no horário de Portugal, na verdade, horário de Lisboa, né? Às 10 horas, horário de Lisboa, lá em Portugal. Beleza? Então é isso que eu tinha pra avisar pra vocês a respeito de notícias. Porque, ultimamente, a gente tá bem fraco de notícias no mundo Pokémon, né? Nessa época é muito comum que isso aconteça. Então eu não posso sair inventando vídeo de notícia pra ganhar view, né? E também eu não quero ser muito sensacionalista com as coisas. Senão, a credibilidade vai por água abaixo. Mas, ainda assim, é bem interessante saber que vai ter uma Nintendo Direct amanhã. Bom, cortando esse assunto da Direct, eu vou falar um pouquinho sobre o anime. Porque eu não quero fazer dois vídeos distintos. Então, eu só quero conversar rapidamente sobre o episódio de amanhã. Amanhã teremos a presença de um personagem que foi, inclusive, muito querido nos jogos Pokémon Sam e Moon. Então, se você não quiser pegar spoiler, algo do gênero, por favor, já pode se retirar desse vídeo. Mas não esquece de deixar aquele like pra dar aquela força, tá? Mas a gente vai conversar sobre o Ilima. O Ilima vai estar aparecendo amanhã no anime Pokémon Sam e Moon lá no Japão. Eu acho que esse personagem foi muito querido pela fanbase. É um personagem bem interessante. Ele faz parte de um dos trials, né, de Alola, sendo do trial normal. Ele é, no jogo, um cara bem sucedido. Então, no anime, parece que isso não é diferente. Ele é um aluno popular que é bem conhecido na região de Alola. E ele, inclusive, tem uma galera que é fã dele. Principalmente as meninas, né? A gente sabe que nas características do personagem, ele é meio andrógeno. Tanto que, quando ele foi anunciado, eu já... A primeira coisa que eu tinha confundido, eu não sabia dizer se era uma menina ou um menino. E depois foi confirmado que era um menino. Isso é bem interessante porque, no Japão, eles costumam colocar umas características um pouco mais afeminadas em traços de personagens, quando ele é muito bonito. E isso ficou evidente por conta das previews dos últimos episódios, onde você pode ver as meninas surtando por causa do Ilima, né? Então, aparentemente, também ele é um menino muito belo. Possui muita beleza. Isso é muito legal. E ele vai possuir um Eevee, que esse Eevee vai poder usar o Z-Move exclusivo. Ele vai usar o Z-Move exclusivo do Eevee, onde ele invoca todas as Eeveelutions ali. Então, outra coisa sensacional. Achei que foi uma maneira de introduzir esse Z-Move pro anime. Mas eu não concordei muito com a ausência do Smeargle. Porque o Smeargle, que era, de fato, o Pokémon mascote do Ilima, pelo menos nos jogos, era comum você ver o Ilima e o seu Smeargle. E ali vai ser o Eevee. Comercialmente, eu acho que ok ter ser o Eevee, até mais também pra apresentar a Z-Movee. Mas eu não deixaria o Smeargle de lado. Eu ficaria com o Smeargle aparecendo junto com o Eevee. Porque eu acho que tira um pouquinho a personalidade do personagem, sabe? Pelo menos no lance dos jogos. Mas beleza. Jogos e anime, nem sempre a gente dá pra misturar. De qualquer forma, o episódio vai ser bem interessante, mas eu não espero grandes acontecimentos nesse episódio. Ainda assim, espero você na review, que vai sair aqui no finalzinho da quinta ou no comeceio da sexta-feira. Conto com a sua presença pra gente conversar a respeito do anime na quinta ou na sexta. Beleza? Então, pessoal, é isso. O Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês, camuflados. A gente se vê logo, logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, camuflados. E não esquece da Nintendo Direct amanhã. Um abraço. Fui.